Comendo uva na chuva Cada água que cai do meu rosto É uma chuva que ainda não parou Cada água que cai lá de cima É a lágrima de alguém que brigou Será que um dia a gente vai parar de brigar? Será que um dia a gente vai parar de brigar? Será que um dia a gente vai parar de brigar? Será que um dia a gente vai parar? Cada raio que cai lá de cima É uma luz no meio da escuridão Cada tapa que recebo no rosto É a chicotada de um furacão Será que um dia a gente vai parar de brigar? Será que um dia a gente vai parar de brigar? Será que um dia a gente vai parar? É que você Borraria É que você vai parar de brigar? A gente se sente A gente se sente diferente A gente se mente A gente se mente diferente A gente semente Semente plantadinha no chão A gente na mente Na mente e no coração Será que um dia a gente vai parar de brigar? Será que um dia a gente vai parar de brigar? Será que um dia a gente vai parar de brigar? Será que um dia a gente vai parar? Rastafara! Cada água que cae in problema ela Cada água que cae lag согласamente É gates do de gets está ebol Cada água que cae nas minhas caldo Cada água que cae nas minhas caldo O gelo é o maluco e o mergulho. O mi schiafo me tem da ir la faccia, é como é a bota do uragano. Vai parar de brigar, será que um dia a gente vai parar? Comendo vana, comendo na chuva, comendo vana, comendo na chuva. Comendo vana, comendo na chuva.